Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo diferente para vocês, só para desejar a vocês, a toda a família aqui do canal, um Feliz Natal, que o verdadeiro sentido do Natal possa nascer no coração de cada um de nós, todos os dias do ano. Eu estou aqui com a minha família, eu vou falar agora aqui com o meu esposo, né? E desejar para vocês também. Feliz Natal a todos, que Deus possa abençoar cada um, cada família e que Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, venha fazer sempre o verdadeiro sentido das nossas vidas, amém? Amém. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Feliz Natal, tchau! Tchau, filho! Tchau! Tchau!